Já está tudo preparado aqui no SESI, o Serviço Social da Indústria de Salvador para a entrada da cultura na ferramenta Dialoga Brasil. Mais de 100 movimentos culturais da capital baiana foram convidados para participar da entrada do Ministério da Cultura na plataforma Dialoga Brasil, que foi lançada no último dia 28 de julho e tem a intenção de colher sugestões da população brasileira para aprimorar e aperfeiçoar programas que são colocados em prática pelo governo federal. O Ministério da Cultura optou por colocar sete programas na ferramenta Dialoga Brasil. Os programas são Política Nacional das Artes, Cultura Viva, Pontos de Cultura, PAC, Cidades Históricas, Cultura e Educação, Agenda Cultural Século XXI e Brasil de Todas as Telas, além do Vale Cultura, que disponibiliza R$ 50,00 para as pessoas por mês para investirem em programas culturais, como por exemplo, teatro, cinema ou mesmo a compra de livros. Os movimentos culturais ainda não chegaram aqui ao serviço social da indústria, já que o evento está marcado para as 15h30, com a participação do ministro da Cultura, Juca Ferreira, e com a participação da presidenta Dilma Rousseff. O Dialoga Brasil vai incluir 80 programas em sua ferramenta e, até o fim do ano, as três propostas sugeridas, mais apoiadas pelos internautas, vão para conferências nacionais sobre os respectivos temas e podem, além de aperfeiçoar o funcionamento de programas já existentes, também criar novas políticas públicas para a população brasileira. De Salvador, capital baiana, Paulo La Sálvia, para o serviço da web da TVNBR.